O prazo para a declaração simplificada do microempreendedor individual está quase no fim e é uma obrigação de todo empreendedor cadastrado como MEI realizá-la O MEI tem até o dia 31 de maio, que é sexta-feira agora, para realizar a declaração de faturamento anual que ela é gratuita, não tem custo nenhum Em Rondônia existem cerca de 48.500 MEIs, mas apenas 50% fizeram a declaração O analista ainda lembra que mesmo quem não faturou em 2018, precisa fazê-la Se ele por algum motivo, por doença, acabou não exercendo a atividade dele ele também tem que fazer a declaração de faturamento do MEI ela é obrigatória mesmo que ele não esteja atuando no momento A declaração é feita de forma gratuita até o dia 31 de maio Depois disso, o empreendedor vai poder fazê-la, mas teria que pagar uma multa a partir de 25 reais Quanto mais tempo de atraso ele tiver, ele vai ter que regularizar esses anos anteriores O analista ainda lembra que a declaração pode ser feita nos escritórios do SEBRAE ou nas salas do empreendedor e o valor a ser declarado não pode passar de 81 mil reais Ele precisa trazer o controle dele do que foi faturado no ano de 2018 O faturamento bruto Se ele não teve faturamento, não movimentou no ano de 2018 ele vai declarar que não houve faturamento, que é o valor de zero